Mas irmão, a gente tinha que achar o CJ na parada, o problema é que o CJ tem um milhão de CJ aqui no Altagran, ele tá na cara que não é ele, ele nem sabe escrever, mano. Acho que eu achei ele. Hoje me despeço com dois S, eu acho que eu achei o Altagran. E aí, véi, beleza? Puta que páreo. Irmão, quem tá falando é o CJ? Hã? Porra, é o CJ, velho. Fala, CJ. E aí, cara, tranquilo? Joia, o que você tá fazendo, mano? Começa o CJ ali, acabou esquecendo, né, mano? Peraí, você tá conversando com o cara, eu tô ouvindo a voz dele pelo seu celular? É, porque ele tá gritando aqui do meu lado, pô. Fui fazer amor! Gente, intenção, fazer amor! Fui louco, cheirinho! Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, véi. Ah, então como que você tá me ouvindo e eu tô ouvindo o cara do seu lado? É porque nós tô no telefone, o cara tá do meu lado, você escuta quem tá do lado falando. Caralho, tem física agora isso aqui? Tem, véi. Você é louco, mano. Que isso? Ó, eu tô aqui no mesmo lugar que a gente quitou ontem à noite. Não, você tá de sacanagem. Você tá fazendo o que aí, mano? Ué, eu acabei de chegar, né, meu mano? Faz exatamente oito minutos. Caralho, ficou muito na cara então que eu tava esperando você chegar pra te ligar. Você quer um tempinho pra eu te ligar de novo? Não tem problema, não tem nada pra fazer, não. Tem não? Tem não, tem não, tem não. Tô chegando aí pra te buscar, então. Pode crer, vou te mandar aloca no Twitter. Tá. Fui fazer amor! Tô chegando no Brasil. Chatei de tesão! Vamos cá, mano. Gabi Pinto. Ih, olha lá. Ó, isso aqui que não pode, ó. Ah, você tentou me atropelar, né? Tentei não, porra. Ah, você jura? Aham. Se você não tentou me atropelar... O quê? Meu irmão, por que você tá com essa máscara, velho? Sou... Tô tentando me camuflar, mano. As pessoas ficam me seguindo aí na rua. E aí eu boto isso aqui, é meu disfarce, entendeu? Caralho, você tá mais forte também, mano. Tô mesmo, mano. Você reparou? Aham. Dá um soco em mim aqui. Parou, porra. Tá louco? Tá bom? Mano, há quanto tempo você usa a mesma roupa, mais ou menos? Cara, há quatro seasons, mano. E não vou trocar, mano. É igual uma skin essa porra, né, mano? Exatamente, mano. Aí, deu ruim os bagulho que a gente fez ontem? Mano, não é que deu... Meu irmão, se eu tivesse uma arma que eu pregava, eu tiro nesse cara do nada. Toma. Você errou ou doido? Você sabe, né? Nada. Ó, o Little Pênis tá ligando pra mim. Quem que é o Little Pênis, velho? O pequeno Gabi. Nós tamo marcando com ele no lugar de encontrar aqui, velho. Só falta ele, na real. Tá. E nós agora, velho? Cadê o resto da gangue? Que resto de gangue, mano? Nós não temos ninguém, não, mano. Nós é randal de rua. Mas nós não tem nem, tipo assim, umas três cabeças, no mínimo? Tem, pô. Só cara relíquia. Que isso? Fala os membros aí da nossa tropa. Palhacinho. Gágua. Boa. E 2D. Os caras dão pesado. Como é que é o nome do cara? 2D? É. Dedé. Aí, chegou. Falou dele, apareceu. E aí, God Champs? E aí, moral. Fui só atender um chamado ali. Pra coer as coisas. Como é que tá aí, meu parceiro? Que a gente não se apresentou ainda. Toca aqui, meu mano. E aí? Sou o filho do Naldo. O artista favorito do Chris Brown. É mesmo? É aquele lá que tem o texto que o LeBron James tava querendo? O LeBron James. Esse mesmo, mano. Esse aí é bravo pra caro. E aí? Às vezes, eu ouviu, meu parceiro? Dedé ou 2D ou o que você quiser chamar aí. Royal Dead. O que tiver na telha. Pode querer não. Royal Dead tá de sacanagem, né? Ah, esse aí é mais diferente. Mais gringo, tá ligado? Você tá gritando por quê, velho? E aí, meu mano? Eu tô gritando? Hum. Pera aí. Deixa eu te trompar um pouco de vez aí, irmão. É o quê? Você não lembra não, velho. Né? É o palhacinho, irmão. O que que tem, meu filho? Tô me apresentando. Eu sou o palhacinho. Ué. Qual que é o seu nome na situation? Meu nome? Vou chamar você de Red Blue. Blue Red, mano. Não. Olha só. Não. Deixa eu... Ô, Dylan, vem cá. Deixa eu conversar uma coisa séria com você aqui, meu mano. Vixe, mano. É isso, cara. Não fica na minha cara, não. E aí, boy. Não pode ser assim, não, mano. O quê? Não gostou da equipe, velho? Olha só o cara ali com o nome de 2D, o palhacinho, meu mano. Daqui a pouco ela vai virar a gangue do ovo, irmão. É só lenda da praça, pai. Ali é praça insana. Ali é oito horas de praça, violão. Esse palhacinho... Ele é tão randola que se tu chegar nele e apertar a G, você pega uma rota, irmão. Eu tô lá, patada. Já veio a mensagem automática. Tô falando, porra. Impossível. Se eu chego perto nele e apertar a G, você pega uma rota, mano. Feio, 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 feio. Agora esse dedé aí, eu não sei não, mano. Nós tão no suco. No suco do suco. É isso ou nada, rapá? Pera, eu vou até tirar essa máscara aqui, meu mano. Por que vocês tão manchando? Eu vou andar de capacete, porque é pra ninguém me ver andando com o peixe, meu mano. Uma vergonha alheia do caralho. Vambora. É o que tem pra hoje. Ai, caralho. Isso aqui já vem que vai dar tudo errado antes de ter começado. Ei, meu mano, olha só. Meu nome é Toduro, viu? Wesley Pinheiro. Canta então a música. Vocês não andam com o CJ, não, beleza? Fechou. Ai, caralho. Wesley Pinheiro. Gap! Wesley Pinheiro. Wesley Pinheiro, é isso? Mano, uma baler, mano. Uma baler. Aqui? A baler é meu. A baler é meu. Ih, caralho. Eu já fui. Não, peraí, calma aí. Não é assim, porra. Não. Ih, mano. Calma aí. Calma. Maê, caralho. Ferrou. Ferrou, ferrou. Cadê vocês? Cadê vocês? Ajoelha, 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 ajoelha. Cadê vocês? Cadê vocês? Tô vendo nada, mano. Cadê vocês? Andola aqui, velho. Tô vendo nada, mano. Cadê vocês? Andola aqui, velho. Gagão! Puta que pariu. Meu irmão, nós... Ô, Gílandinho, vem cá. Você quer uma coisa mais sem futuro que eu já vi. Não, mano. Mano. Depense, foi na mentalidade. Fale o que você quer falar. Eu quero falar o seguinte. Nós estamos jurados de morte. Muerte. Eu tô vendo todo dia. Death. Tá levando a sério o bagulho. O cara tá falando que vai morrer aí. Pode falar. Eu vi muito na hora o cabecinha de cavalo. Quando morre. Ah, mano, que porra é essa, velho? Ó o cabecinha, ó o cabecinha. É o homem. Por isso, só temos uma alternativa. Matar ou morrer. Matar ou morrer. Eu percebi, mano. Eu tava numa lojinha. Briozo, a gente deve se preocupar com o Briozo, galera. Cara, a gente deve se preocupar com tudo que balança. Tá, ok. Calma aí. Laelio, sai fora. Nós não vamos conseguir fazer nada, mano. Ô, Gílandinho, você pode devolver a camisa pra mim, por gentileza? Ó, ó, ó. Ouço o Carlos. É só porque... Ouço o Carlos, outro carro. Era o Briozo, mano. Ó, 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 já puxei o pistolão pra fora aqui, ó. Eu não tenho arma, ferrou. A gente tem que pensar o que cada um aqui tem. O que que cês tem aí? Sabedoria. Mais nada. Esperança, sabedoria. Eu sou quase um mago. Vontade de crescer na vida. Eu tenho dash e atenção. Opa. Vou matar, eu vou aplicar. Não quero nem saber. Caraca, que escaramedroso. Olha aqui. Cara, não é possível. Cara, não é possível, mano. Cara, não é possível. É só o dash, tá tudo tranquilo, mano. Não, peraí, peraí. Ah, não é só com a VT, a gente tava com a rota de burra, né? Mano, eu tenho um QG, vamos no QG? Eu acho o QG muito fácil de... Rapaziada. A gente tem um QG, Gago, lembra do QG? É que tem, tem, mas eu queria... Mano, cês só queriam tomar a puta passar aqui de novo? Eu vou aplicar nele, velho. Eu não tô brincando, não. Tô da hora, mano. Filho da puta. Calma, Gago, calma. Eu só queria... Diga só, nem esquece, tá, mano? Eu queria... Vocês foram convocados pra vir aqui. Bem-vindos, viu? A Randolas Company, nosso QG é a praça. Vamos embora. Praça não, praça não, velho. A gente tem que se recusar a isso. A gente tem que sair dessa fase, velho. É, tá ligado? Eu tô nessa fase dentro do interior, então tem um ano. Sai dessa fase, sai dessa fase. Vamos sair dessa fase, vamos pensar maior. Tipo o quê? Mano, eu tô falando, a gente pode ter um QG, mano. Então a gente sair da praça e todo mundo virar policial. Mas entendam uma coisa, a gente ter QG não vai mudar nada porque ninguém liga pra gente, velho. Mas a gente tem que ligar pra nós mesmo. É igual a gente brincar de se esconder de nós mesmo. Ninguém tá querendo saber o que nós estamos fazendo. Randal sempre se encontra pra conversar alguma merda e nada acontece depois disso. Mermê, tem um QG lá no São Paulo 2, então. Brota no São Paulo 2, irmão. Brota no São Paulo 2, filhos da puta. Filhos da puta, que seu merda. O melhor xingamento que eu já ouvi foi, você é um desgosto da humanidade. Esse aí foi forte, esse aí eu não fui comer nessa hora. Desgosto da humanidade. Brota aqui, velho. Vamos colocar aí coisas boas aqui. Esse aqui de bom não tem nada. Vamos continuar o nosso assunto aqui. Ó, aonde? Aplicaram? Tá, vocês querem ir pra onde então? Calma, ir pra onde? Quem tem arma aqui da galera? Levanta a mão quem tem arma. É, eu não sei o que considero arma, é uma. Não, não, não. Ó, isso é arma, pô. É, então beleza. Eu tenho uma arma que tá dentro da minha cabeça, se chama conhecimento. Deus me livre. E tem uma fora com esse capacete aí também. Tá, o primeiro eu passo pra gente deixar de ser randal. Palpites? Primeiro a gente tem que procurar uma localização secreta, que é o nosso QG, que só a gente vai saber, tá ligado? E primeiro é... E aí lá a gente reúne a rapaziada. Eu acho que tem que ser QG mesmo. A gente não tem arma, pô. A gente vai se armar, a não ser que a gente comece a pegar a arma dos outros de novo. Mas sei se não, é. Tem mini merda. É, mas pera, pera, pera atenção. Se a gente não tem arma, a gente tem que ser arma aí. Isso que eu quis dizer, não vou ficar batendo os outros de novo. Calma, calma, calma. Ó, ó, ó. Eu tenho uma ideia genial. Aí agora, vamos lá. Ai, caralho. Que que vocês acham da gente invadir um QG? Vai, mas qual? O da Rufa. Não, não vamos invadir nada. A gente vai invadir um QG e vai ter um atiro, pô. Não, mas a gente vai invadir um QG da Rufa. Os caras demoraram três siso pra ter alguma coisa. Agora que tem, a gente vai invadir, mano. Ah, não, eu vou embora. Aqui eu vou embora. Não, que isso. Eu vou embora. Brincadeira, desculpa, gente. Pô, a minha ideia... Não, eu só dei uma ideia, mas é genial. Por quê? Porque ninguém nunca na história do mundo, desde que o Dom Pedro primeiro inventou o avião, a gente nunca invadiu um QG. Ninguém nunca conseguiu. Porque eu tenho o plano perfeito pra invadir um QG, mano. Pô, mas o QG aí não era seu, velho? Não, eu não tô te entendendo. Você quer ser alto e invadir, então... É, é a mesma coisa do cara... Pô, não, você virou policial e vendeu suas próprias armas. Você tá falando o quê, irmão? Não, mas eu fiz isso? Não, eu fiz isso, mas isso é assunto pra depois. Tem que te contar. Eu também fiz, mano. Mas quer dizer, você não vendeu lá, tá comigo, né? É, mas é porque você trancou lá dentro, né? Tem que pegar lá depois. Galera, vamos... Ninguém nunca pensou... Ninguém protege um QG, mano. Dá pra gente roubar um QG. Se você chegar lá e falar assim, tô entrando com os amigos, não é mais fácil, não? Então, mas aí que tá, eles vão desconfiar, mano. Vai dar uma merda do caralho. Olha, eu tive uma brilhante ideia. Você é membro de cartinha do seu QG? É, mas peraí, aqui, para começar, para deixar de ser randola, a gente tem que fazer o seguinte, abre o celular, todo mundo, vamos ver quantos cada um tem na conta aí. Para começar, tô duro, amigo. Sinceridade, tá? Não, tô duro, tá dormindo. Para parar, é verdade, né? Eu tenho que ter... Eu tenho que ter... Eu tenho que ter... Eu tenho que ter... 350 mil. 460 reais. Eu tenho... Não, para, só isso. Não, não é possível, Dila. Não, é mesmo mentira. 100 mil. Mentira, tem 350 mil. Eu tenho 450 mil. 153 mil, 153 mil. E aí? Tem que achar um lugar para comprar arma, pô. Se armar, dá tiro. Então, a ideia de invadir o QG assim... Mas não... Vamos engasvar de novo, no soco? É só a gente vender esperança para o Tucano, ele compra, ele vai dar arma para a gente. Mas aí que tá... Vocês não estão deixando eu chegar no ponto X, pô. Calma, então deixa eu de não falar. O Tucano falou assim que vai armar nós tudo de G3zão bolado. Eita. É, mas você acha que isso aí não vai cobrar caro, não? A única coisa que ele falou é... Declara a guerra com a Dragona, que é a pessoa que quer matar vocês. Se vocês ganharem, aí vocês podem ficar aí com tudo aí. E eu te dou 5 milhões ainda. E nesses 5 milhões, 4 é meu. Ué! Ué! O problema é... A Dragona, meu irmão, ela pode simplesmente chegar aqui e matar todo mundo. A gente tá em 6, pô. Por isso que a gente precisa de mais gente, a gente precisa de um plano e a gente precisa de... Arma. Arma. É. Carro. Arma falando que é o T. Só uma dúvida aqui que eu acho que todo mundo tem. Se a gente for pra uma guerra, nós não vamos ser os soldados da nossa guerra, não, vai? Nós não sei, irmão. É olhar pro lado aí e falar que esse cara do lado vai ser o cara que pode salvar a sua vida. Ó, 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 meu cânico. Eu tô treinando. Aqui é só o inimigo do Fuxil. Vocês vão querer passar uma guerra, tipo, uma guerra assim, tá ligado? Ou vão querer correr pra ilha? Como é que vai ser isso aí? Ilha é boa. Que jeito, mano. Mano, olha só. O garoto tá naquela fase que ele só quer dar tiro de inteiro! Não, não, não é isso. É que eu nunca fui pra lá, mano. Tudo pra mim é novo. O que vier tá valendo. E roubo de casa? Olha só, vamos achar um QG? Não dá bom, não, Cid. Ah, ninguém esconde arma dentro de casa, não? Eu tenho a casa. Quer dizer, é do meu pai, mas dá pra colocar a coisa lá. Qual parte que a gente vai querer roubar os outros? Mas que caralho. Caralho, vamos rapar o cabelo do Gago, véi. Ah, eu vou embora. Dormi. Pra mim, o que eu faria hoje, mano? Rapava o cabelo do Gago, mandava pro Meicode reagir. Ô, véi, para. É bravo, o conteúdo do Gago é bravo. Mas para, pô. Meu irmão... Olha, a ideia de roubar o meu QG... Primeiro, a rádio. Seria genial. Seria bom. Eu toparia roubar. A gente pode... A gente tá meia hora aqui já, véi. Não, então, mas a gente tá... A gente não decide nem uma rádio ainda. Mano, se ele tiver a carteirinha do QG dele, a gente pega tudo que eles têm lá. Deve ter arma, deve ter munição, deve ter dinheiro. Mas para não deixar muito da cara que a gente pegou tudo, não é mais fácil a gente entrar lá e pegar só o que a gente precisa. Tudo. É só... É só que... Eu não sei o que tem no nosso baú lá, mano. Você consegue... Você consegue dar a carteirinha pra gente no seu QG lá? Cara, eu acho que não, porque já deve ser lotado. E é o que eu tô duro aqui. Expulsa, expulsa alguém. Você não acha que seria muito filho da putagem isso aí, não, véi? Sim. Sabe o quê? Eu não vejo o Gab fazendo isso com a galera dele, não. Não, tem nem gente, pô. Tô na merda. Tô contigo, pô. Tô na merda. Por que que você não faz isso então, cara? Porque eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu sou randola, pô, randola. Ele tá querendo tirar de quem tem, hein, mano. É, e você tá querendo... Ah, pimenta... Tem um print da sua conta aí e manda no nosso grupo aí, Gab. Ah, aí eu quero ver. Tem 53 mil que eu tenho, caralho. Engraçado, né, Gab? Curo no jogo, na pimenta é refresco, né? Falei até errado. Tá vendo? Você tava no seu cúmulo, chegando. Nossa, ele tá começando a implodir de dentro pra fora, velho. Só, primeiramente, tem gente... Tomar não quer ser no cunão, né? Ó, ó, passou fitando a gente. Não passou, irmão! Aquilo ali é uma rua, uma avenida, pô! Ninguém liga pra gente, a gente continua parado aqui. Tem um cara com capacete no meio da reunião. Aquele cara, pra mim é fitar. Há fogo na casa do homem, há fogo na casa do homem, gente! Desculpa, Toret. Olha, eu toparia isso, mas agora eu fiquei encabulado que por que que... Sabe por que que você ficou encabulado? Porque ele entrou na sua mente, mano. Ele fez você se sentir mal. É, por que que eu posso fazer isso e você não pode fazer isso? Mas não acredita nele. Confia que você vai estar ajudando os seus amigos, tá ligado? Não, mano, aqueles caras lá também eram seus amigos, hein, velho. Tem um cara que tá trabalhando lá, gente, se dedicando pra fazer a coisa acontecer. Não, não, mas se você quisesse estar com aquele cara que fez a parada acontecer, você tava lá, pô, e não tava aqui com a gente, entendeu? Não, mas você tem que lembrar que a Rufi Rufi faliu três vezes, faliu quatro, vai ser foda. Agora, a questão é o seguinte, nós vamos declarar a guerra com ela? Nós vamos declarar a guerra a partir do momento que a gente catar ela, pô. A gente vai catar ela hoje, pode confiar. A gente só precisa do armamento. Então, fechou, então nós temos que ir atrás do armamento. Nós vamos onde? Pra começar a realizar aqui. Mas a gente tá em seis, né, só pra... Não, mas nós vamos onde primeiro? Pra se armar. Primeiro, decide errado, né? Tem que se comunicar, né? Eu posso, assim, na moral, eu posso pedir algumas armas pros caras da Rufi, mas vai ser a mesma situação do Tukas, mano. Ele vai obrigar a gente a fazer alguma coisa. Ah, mas a gente não fala, a gente vive tipo Miguel, pô. É verdade, você tem um ponto. Você não consegue ligar aí se o Jay falasse, mano, caso de vida ou morte, precisamos de quatro Trabucão, já era. Tá, vamos lá comigo lá e a gente tenta conversar com eles. Né, mano? Gostei. Como assim, já resolveu? Pô, mano, ele não é da hora. É aí, ó, é aí na frente. É, gente, boa. Achei, só de entrar, mano. Abre, 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 abre. Calma, calma, calma. Para de fazer bagunça, para de fazer bagunça. Vai, vai. Não pode fazer bagunça, não. Vem, 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 vem. Vou dar um serinho, vou dar um serinho. Nossa, fudeu, peraí. Mano, para de fazer... E aí, velho, beleza? Tamo com o dono. Tamo com o dono aí. E aí, Henrique, por que você tá de cueca aqui no meio do bagulho, mano? O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso aqui? Por que que você tá de cueca aqui? Entrou, entrou. Entrei, entrei. O que? Transando. Hum... Mano, que bando de gente é esse? Então, eu trouxe meus... É, eu trouxe... Não, o que que é isso? Eu posso explicar, Henrique. Não, não. O que que tá acontecendo? CJ do céu. Vamos grudar esse Henrique aí, mano. Rende esse cara, rende esse cara, rende esse cara, rende esse cara. Calma, calma. E nós... É, nós vem... Ah, não. Vocês não vão fazer isso. Levanta a mão. Henrique, ganhou esse tempo todo. Qual de segredo é sua voz? Não quisemos, irmão. Não, de HK. Calma, calma. Pra não ter perigo, pra não ter perigo, vai. Não, pode desalgemar. Eu não tô nem armado. Pode desalgemar. Pior que eu não tenho nenhuma chama, não, mano. Só tinha uma. Ah, mano. Que porra é essa, mano? Perdeu a chave. Não, o 01 vai falar aí. Então, tem... É, então. Musquitão, é contigo, musquitão. Vou falar aí. CJ, que que é isso, CJ? Então, meu mano, é... Isso aqui é um golpe de estado. Eu nem sei o que é um golpe de estado, mas isso não fumo hoje, meu. Não, é... Chegou, gente. Tem que ser rápido, hein. A parada tem que ser rápida. Ó, ó, eu quero que você... Chegou, gente. Você vai pegar pra... Você... Tá fogo na casa do homem. Pega arma pra nós. Vai, CJ, deixa eu rápido. CJ, pega a arma. CJ, agiliza, mano. Ah, você tem que me desalgemar. Correria, correria. Meu Deus, gente. Que que é isso, não? Meu Deus. Calma, calma, calma. Pera, quem entrou não sai, pô. Eu não vou entrar aí, não, pô. Cara, como é que a gente vai sair daqui? Calma aí. Eu não vou entrar aqui, não, mano. Socorro! Ah! 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 O cara gritou socorro lá, mano. Chegou o carro, porra. Socorro, onde tem arma? CJ, porra! CJ? Tem não, tem... Ó, 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 aqui o Július. Faliu, faliu, faliu. Não tem nada, mano. Tem nada, mano. Como assim não tem nada? Para que pariu? Como assim, cara? Deve ter uma escuta lá pra baixo, porra. É, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui deve ter, porra. Ih, que que tanto de arma. Arma pra caralho, arma pra caralho. Eita! Vai, CJ, porra! Calma, eu tô apertando tudo! Tá apertando tudo! O tempo tá passando! Tá apertando tudo! Já deve estar cheio de gente lá em cima, mano. Pega aí, ó. Tá pegando tudo. Vou colocar a máscara, ele pode saber que sou eu. Chegou mais gente! Mataram, mataram o cara aí. Matei, eu morri. Ei, mano, ei, aqui. Tão mandando. Fudeu. Já saca a arma quem tem. Já saca a arma quem tem. Aqui, aqui. Aqui, eu vou... O pior é que bateu a sede agora. Ah, eu vou acabar com tudo por dessa... Mano, fudeu, fudeu, fudeu. Você tá sem braço aí, ô... Se for pra ser feio de danada... Caralho, eles têm bagulho de polícia! Vou pegar uma. Vamos resolver na parte do diálogo. Vou falar que não... É o único super alto aqui, velho. Ferrou, ferrou, ferrou. Ei, bota a mão na cabeça. Peraí, calma aí, calma, 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 sonhão. Não vai pegar nada, não vai pegar nada. Peraí. Calma, calma. Calma, encosta na parede ali. Encosta na parede. Alguém forçou o chefe a fazer alguma coisa, mano. Calma, calma, calma. Não, sou eu. Chefe, o que? Calma, 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 calma. Pode abaixar, é o chefe, pode abaixar, é o chefe. Calma, tem que parar, 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 tem que parar. Calma aí, eu posso explicar, calma. Calma, vem botar a arma na cabeça dele, forçou ele abrir aqui em cima. É, calma. Ai, meu Deus, chefe. Ufa, calma aí que eu posso explicar. Pô, chega aí, vem cá, rapaziada. Pô, foi só, mano, eu só entendi. Calma aí, calma aí, calma aí, eu posso explicar. Relaxa, relaxa. Pô, chefe, pô. Bom, gente, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui, tá? Bom, eu queria testar a segurança de vocês. Por quê? Eu já falei pra vocês que a investigativa tá pegando todo mundo nessa cidade. E aí, eu falei assim, eu vou testar a segurança da Ruf, entendeu? E eu fiquei muito feliz que, pô, a gente conseguiu entrar aqui, não ficamos, sei lá, nem três segundos. Não deu pra fazer nada, então tô muito orgulhoso pra vocês, mano. Parabéns, mano. Obrigado, obrigado. Vocês fizeram um bom trabalho. Obrigada, viu? A investigativa é a remada, viu? Exato, pô. Entendeu? Tava testando vocês, sacou? Mas você pegou a arma lá? Nada, peguei porra nenhuma. Pode me olhar aqui, não tem nada, não. Pode me olhar, se quiser. Oi, Xuxa. Pra não mentir, peguei uma desse bagulho de... Como é que vocês conseguem essas fardas de policial, hein? Eu peguei uma, foda-se. Você é corretora da policial. Tá. Eu não tô acertado, velho. Meu Deus. Não, 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 a gente, chefe, você tá em casa. Ah, então tá bom. Ah, tá vendo? Fiquei feliz demais, mano. Bora aí. Opa, valeu. Tchau, 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 tchau. Pera aí, pera aí, irmão. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Parou, parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Parou, todo mundo vai esperar aqui. Todo mundo vai esperar aqui. Então, TF, quis resolver, juntei uma tropa dos meus amigos ali na pista pra gente ver como que tá a proteção da Ruf. Tô preocupado, tá? A investigativa tá entrando nos QG e tá levando tudo. Hoje eu falei com meus randolas ali, falei assim, olha só. Ela vai tentar invadir o QG da Ruf pra gente ver se os caras tão bem protegidos. Que porra é essa, mano? Por que tá todo mundo de cueca nessa porra, mano? Ninguém tá... Cara, tem noção que eu vim do presídio correndo, véi? Você tem noção disso? É, querido, que de bengala. Entendi. Então pode liberar os caras lá ou não? Pode, pode liberar. Nós tava testando por quê. Olha, TF, fica atento o tempo inteiro. A investigativa vai entrar aqui e eu não quero saber de vocês perderem tudo. Tá me ouvindo? Será que a galera vai morrer? Eu peço um QR? Talvez pra polícia? Entendi, entendi. Hoje deu sorte porque a gente fez um plano perfeito pra entrar aqui, mas... Mas um desgraçadinho de cueca chamada Emano tava aqui e bateu o rádio. Vai saber se o... Tu pegou alguma coisa lá dentro? Não, é só uma farda. Eu gostei de... Eu sempre preciso ter uma farda. Tá louco, tá louco. Viajou, viajou. Devolve aí, devolve aí. Quem invadiu a DP não invade com essa farda aí. Por que que eu devo te devolver minha farda? Porque a gente vai usar isso futuramente, tá entendendo? O que que é que vocês estão escondendo de mim? Por acaso tem algum de vocês virar policial, é? Volta, volta, entra lá. Claro, claro, claro. Só tava testando. Ah, tava testando, né? Tô testando. Entra. Entra, vai, entra. Ah, a gente fechou com a milícia, eu vou falar a verdade. A gente fechou com a milícia, tá ligado? Eu vi a pé da porra da cadeia, vai tomar no cu, só pra que são lixo aqui, mano. Sério mesmo, vi a pé, viado. Que estresse, mano. A gente só contrata policial, óbvio que... Eu ia buscar eles, aí chegou uns caras meio gemando, aí é foda. Não, sério mesmo, patrão, você tem que dar a gente disso aí, mano. Sério mesmo, só porque nós veio da polícia, tá tendo uma discriminação, que nós pegou a pita do goleão do bagulho, mano. Corri, hein, é que eu corri. Vai, entra. Era só pra ver se eu tava atividade. Tá só, tá só, pode ir. Tá bom, pode ir, pode ir. Valeu, valeu, valeu. É isso, gente, tá morrendo. Deixa eu abrir a porta aqui pra você, ó. Deixa eu abrir a porta pra você, patrão. Nem gostar dessa maçaleta aí suja, fechou? Valeu, obrigado. Gente, eu posso entrar? Vamos, 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 vamos. Que isso, que isso, que eu não estou humilhado desse jeito aqui, não. Tá bom, tá humilhado, pô. Droga, piscina. Valeu, gente. Eu pensei que era um cavarão, pô. Bacana, bacana. Ô, chefe, você gostou da segurança aí, chefe? Olha só, eu fiquei feliz em saber que vocês conseguiam proteger tão bem o QG. Tão de parabéns. Nota 3. Nota 3? 3 e meio, pra não dizer que eu sou... Vambora, vambora. Vambora. Ô, cuidado aí com uma gasosa, hein. Um BO, eu arrumei aqui, meu mano. CJ, como assim a gente vem num QG que tem duas pistolas? Nossa, tem mais, pô. Ai! Opa. Caralho. Tá em casa. Cara, tinha duas pistolas só e falaram que amanhã ainda vai ter guerra ainda. Como? Eles vão bigar igual os Flintstones, só com um pedaço de palma, não é possível, mano. Caralho, mano. Nossa, tá muito na merda. Então agora o plano A acabou de acabar, né? Uhum. Acabou de ir por água abaixo. E qual que seria o plano B? O plano B é... Tem alguém que a gente é próximo que dá pra pedir, velho? Aham. Tchau. 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 Tchau.